Graça e paz. Vai e vem é campanha de missão. Entre nós, no sino do rio Paraná, essa campanha já semeou muitas sementes. Entre nós, no sino do rio Paraná, já produziu muitos frutos de fortalecimento e edificação. Comunidades foram fortalecidas. Cidrolândia, Pontaporã, Amambá e Mato Grosso do Sul. Projeto Missionário revitalizou comunidades. Pastoral Hospitalar, Associação Diaconal de Amparo a Imigrantes, Mãos Vivas em Foz do Ibaçu. Projetos de música em comunidades. Trabalho com o culto infantil. Como é bom fazer memória dos muitos lugares, pessoas que foram fortalecidas. Como é bom saber que sua partilha chegou aos lugares e ajuda a edificar. O melhor, contudo, é saber que toda a partilha não fez falta a quem ofereceu, mas fortaleceu a quem precisava. Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto